Pronto. Não sei se State of Decay tem multi co-op. Se tiver jogo com o ratone também. Tá bom Jogo, já vi esse vídeo. Eu gasto um pouquinho, ia terminar lá mais cedo hoje. Aproveito pra dormir. Continuar. Eu terminei meu trabalho pro Spike. Espero ter feito o suficiente. Se não conseguirmos mais antesina, a torre inteira estará com problemas. Tive que passar a noite na zona de segurança. O sol estava se pondo e eu teria sido pego no escuro. Tá dando pra escutar bem o jogo aí, galera? Tá guardado. Vem me ver. Tá guardado, vem me ver. E é isso, nego? Ok, me dá um segundo. Respeita. Ahn, comentou o prólogo e tal. Mano, para de interromper, mano. Porra. Tô tentando ver se tá com... Tá com um screen to win muito chato. Pera aí. Saiu. É pra lá, né? Todo mundo tá falando dessas propagandas, cara. Tá acontecendo em todas agora. Eu vou ver se... Por que que tá propagando o meu, sendo que eu não sou parceiro nem nada, mano. A Twitch devia, né? Pelo menos não tá pondo propaganda na minha live e tem que ter uma... Uma monetização. Não sou monetizar nem nada. A caixa aqui. Uma lâmina. Isso aqui é bom pra fazer umas armas, hein, mano. O que é isso, cara? Tá tropeçando ali, mano. Eu não tenho reflexo? Só o céu não tem reflexo? Nois. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Bom, de habilidade adquirido. Meu estoque, onde fica? Criar labaredas. Essa arma é louca aí, hein, filhão. É, o jogo é bonitão mesmo, galera. Não tem que fazer, não. Cara, é bom mesmo, hein? Olha, dá pra fazer isso. Eu achei que não dava, mano. Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui? Mano, o mouse tá com... Pera aí. O mouse tá com suave... Suave de novo, mano. O mouse tá meio lento, mano. Tô achando mó ruim. Abre essa porra. Mochila de maneira mais eficiente. Quatro espaços novos. É legal, hein? Usar esse aqui. Funciona, hein? Isso eu nem sabia que dava pra fazer. Opa! Olha, o cara escala mesmo, mano. Isso é louco. O cara é muito treta. Onde é o bagulho? Pra lá. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido. Confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Eu achei que ia ter um zumbi aqui dentro. Café. E álcool. Então tá, né? Ele corre na parede? Não. Por que escureceu a minha vista? Eu, hein? Aqui mesmo. Falou, Kai-Tzen. Valeu. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade pra finalmente conhecer o Bracken. E confirmar a identidade dele. Você pode criar um novo item. Ah, porra. Escuta. Bracken e o time de runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe pros zumbis e foi atacado pelos homens do RISE, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Pelo amor de Deus, você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota. Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. É nóis. Bracken? Nina? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Caiu Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso? Sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Tá, porra. Ficou nervoso. Nossa. Sem ofensa, cara. Mas você não tem experiência. Você não pode ir. O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Alina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Tá. Ok. Tudo bem. Já me fodi. Boa sorte, Crane. Jade? Tem um minuto? Claro. Eu falo com você no minuto. Onde fica meu... Meu quarto? Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mas, do que quer que as pessoas saibam, ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões e eu não tenho nenhum loratraco. Lá vem outra... Duvido que alguém tenha. Outra coisa. Deu medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Alina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos, mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... insistente. Então, continuaram dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Pode deixar. É aqui meu quarto? O que é isso, porra? Nova entrada no diário. Segura IT pra buscar. Não vou buscar agora, não, porra. Quero ver se eu consigo... Eu sei que eu tô aqui, mano. E se todas essas combinações são quests, né, mano? Como tá a dor? Tá tudo bem. Não fala besteira. Eu tô bem. Me deixa em paz. Você não tá bem, se estiver prestes da transformação. Não sei onde fica, mano. Workshop, eu consigo fazer alguma coisa aqui? Não tem uma mesa pra mim? Não tem. Foda-se. Cansei. Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que os sentinelas o substituam. Isso significa... Eu também. Temos que ir atrás da próxima entrega, que deve chegar antes do pôr do sol. Jade vai me mostrar como funciona. Isso não vai ser nem um pouco estranho. Oi. Ah, aqui minha cama. Vem cá. Tenho um negócio especial pra você. Não, fica de boa aí, vai. Não quero negociar porra nenhuma. Cadê meu quarto? Por que não deixar eles irem? Mano, eu não lembro de ficar, velho. Eu achei que era naquela caminha ali. Não é possível dormir. Então aqui é meu lugar? Fala aí, vai. O cara não pôr 400 conto. Vai se ferrar, mano. Acho na rua essa porra aí. Vai da frente. Fica de boa. Vamos embora. Vai mudar de roupa, mano. Vamos lá. Nossa, vários aqui. Pronto, aqui. Contate o GRE. Como é que eu faço isso? Ah, tô vendo ali no mapa agora. E aí, então, Suárez? Falou aí, John. Continue na sua missão e nos dê tempo para pensar. Entre em contato imediatamente assim que conseguir a antizina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que é tu? Tem alguém aqui brigando? Cadê você mano? Vai meu filho, azar na cabeça do cara! Nossa mano, o cara é resistente! Tive uma arma melhor né mano? Nossa eu tenho uma arma decente mano! Eu estava fazendo suprimentos quando ouvi uns barulhos, sorte que eu consegui bloquear a porta. Ganhei o JD! Dead Island! E aí 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 Pra lá ainda E aí Polícia senhores Tem o cara do meu lado aqui, não tem? Não Dead Rising Então Dead Rising eu não sou muito fã não cara Eu cheguei a baixar um dia achei horrível Não Não Te machuca Não Te machuca Te machuca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela ali E aí 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 Se parar aquela gigante aqui que o pau não não dei conta que está aqui E aí E aí E lá Andar nessa corda aqui não Tem uns espinhos aqui. Que inferno. Espero não ficar como esse coitado. Diário. Aumentar o jogador e apertar F. Ué, cadê? F7. Mais um uso para fogos de artifício. Eu meio que percebi isso por acidente. Minha mãe poderia ter razão em algo quando disse que eu não deveria brincar com fogos de artifício ou fósforos. Enfim, você pode usar fogos de artifício para distrair os voláteis durante a noite. De modo parecido, você também pode usar sinalizador para criar pontos de segurança temporários. E se você tem um amigo com quem possa revezar, vai funcionar ainda melhor, suponho. Eu tenho que dizer, a noite na cidade não é hora de ser burro. Mas não sou burro, sou. Não acho que sou. Apesar dos números de vendas de todos os meus romances de ficção científica autopublicados, o Marwin Zucker é um vencedor. Cadê a caixa, mano? Precisa de lado das gásuas. Cadê a caixa, mano? Ah, tá aqui. Podia ter um porrete louco, né? Droga, nada aqui. Nossa, será que eu consigo? Morrei, riei, mano. Corre, filhão. Tá morrendo, tio. Pô, eu achei que era aqui na ponte que caiu. Ali. Não. Pô, você caiu por quê, filhão? Cuidado com isso. É os caras, mano. Nossa, alguém jogou um negócio em mim. Como é que liga a lanterna? Por que você não pode acabar com todos nós? E aí, mano? Eu tô aqui. Vamos acabar logo com isso. E aí, mano? Eu não acabei. Vamos refletar uns três? Onde é que você tá indo? Didi, os homens do Ryze chegaram antes. Caralho. Tá legal. Não tente lutar com eles. Não? Vai encontrar o segundo pacote. Procure pela fumaça do sinalizador. Deve estar aí perto. Agora que você fala, eu sou abiscate. Eu pulo lá. Então, não luta não, viu? Sei que você tá aí levando uns tapas na cara já, mas não. O cara já tá morrendo. Tô com trinta de vida só. Tá escurecendo essa porra. O cara cansou. É, meus amigos. Chegou o momento da verdade. Como é que eu faço? Encontre peça de metal pra repará-la. Então, já era. Como é que eu pulo aqui, filhão? Cai nesse buraco aqui, ou você vai ficar flutuando mesmo, hein? Ô, miserável. Tá ali. Essa arma é um lixo, mano. Não tem uma arma nesse jogo, velho. Pô, me dá uma arminha. Qualquer coisa, mano. Eu tô achando meio chato esse negócio de, pô. Tu dou três porrada até que arrumar a arma, mano. E como usa a lanterna? Eu tô achando meio chato. Ah! Oof. Oof! Uof! Vá! Boa! Doar! Por ferramenta! Boa! 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 E aí? Tomei no cu, né? Não tenho armas, cara. Projetos dá pra fazer? Bombinhas. E fogos. Tem nada. Limpe a área de entrega. Como, velho? Porra, mano. Deixa que não dava, mano. A arma fica inútil, essa porra? Cranie falando. Tô indo pegar uma entrega de antesina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rise. Escute bem. É altamente provável que o Rise seja nosso cara. Então se encontrar uma entrega aérea com antesina, destrua. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rise. Você pode ir em nome do Brecken. Como um embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Acabei todas lá. Didi, eu tô na entrega. Não tem antesina aqui. Nada? Que droga. Merda! Ok. Volte aqui e tenha cuidado. Os pesadelos despertaram. Não deixe que eles te vejam. Ai merda. Devem ter me ouvido. Que susto. Eita porra. Nossa, quebrei a perna. Só vaza. Eita porra. Outro. Nossa, levei um tapa na cara. Como? Carro de luz. Enterrou. Perseguição noturna. Eu não posso ficar de fictetus. Devei a perna. Ahn. Não vou ficar. Não, eu não. Eu vou ficar dificultando. Me viram? Me escutaram? Acho que não, né? Mas já? Porra, mano, os caras... Ganhei pontos de agilidade, ó. Aqui é uma porta. Que nem lanterna eu tenho, mano. Tá mais escuro. Aqui é o Pinho, eu tô resfriado, mano. Saiu com a S. Aqui tem grade, pô. Estão me vendo? Ah, porra. Mas dessa vez eles não me viram, mano. Eles enxergam a noite? Nossa, tem um negócio aqui, pô. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tá quase, galera. Tá quase, galera. Tá quase, galera. Tem dois caras ali, mano. Preciso ir pra lá. Tem um cara aqui embaixo. Tá ali, ó. Nossa, os zumbis andando mó de boa ali, mano. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, amigo. Agora foi, hein, galera. Jogabilidade noturna. Por quê? Eu cheguei inteiro. E ficou bom. Jogo bem feito, hein, mano. Vou tomar uma olhada na janela. Ó, já tá amanhecendo. Ó, que da hora, mano. Desculpa. De novo. De novo. Tá falando sério? Bom, esse tal de Ryze nunca me viu antes. Ficha limpa, não é? Vocês podem dar licença. Vocês podem dar licença, por favor? Tem certeza que vai fazer isso? Tem que ser feito, não é? Bom, eu não vou discutir. Ryze, você vai ficar aqui. Só... Descubra o que isso vai nos custar. E volte inteiro. A maruceira. A maruceira. A maruceira abandonou mesmo. Não dá. Não tem como. Habilidades. O que é isso aqui? Aprende a criar estrelas lindas com três efeitos adicionais. Congelante que incendiar explosivo. Porra. Para ser melhor com os negócios. Diminui o preço das lojas de 10%. Vai isso aqui, vai. O que tem aqui? Oxe. É aqui que eu moro? É aqui, mano. Não tem luz nessa porra, não? Não tem... Não tem lâmpada? WTF? Que prédio alto, hein, mano? 21h51. Será que tá certo? É aqui que eu acordei. Mas não é aqui o lugar que eu moro. Eu preciso de uma arma, velho. É zumbi? Puta, achei que você era um zumbi, mano. WTF? Ué? 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 Tem que subir, né? Olha o workshop aqui. Os caras não deixam de fazer nada, mano. Agora tá escurão, hein? É, não tá igual. Muito louco, mano. O que que tem aqui? Bebidas? É, não tem nada aqui, mano. Precisa ficar chateado com o jogo. Tá bica de pau. Acabou. A missão falhou. Graças aos meus patrões. Agora Bracken está tão desesperado que ele vai negociar com o diabo em pessoa, Ryze. E já que eu preciso determinar se Ryze é ou não o homem que roubou o arquivo secreto da GRE, essa é a oportunidade perfeita. Que eu, hein? Ué? Tá chovendo pra caralho agora. Tá muito escuro. Tem que tomar cuidado. Eu sei. Crane, tá me ouvindo? Que que foi? Jade? Sim, na linha. Alguma coisa errada? Não, não. É que... Escute, sei que está fazendo isso pra se redimir porque o Amir morreu salvando sua vida. Eu tô fazendo isso porque é o único jeito. Se a gente não conseguir a antizina do Ryze, as pessoas vão começar a morrer, não é? Eu encontrei o Amir logo depois da infestação. Eu não conheci ele por muito tempo, mas ele foi o melhor e um dos homens mais decentes que já conheci na vida. Olha, eu só queria que você soubesse que eu não te culpo, mas o Amir, ele sabia do risco. E, Crane, eu agradeço pelo que você está fazendo por nós. Eu... Olha, Jade, a gente conversa quando eu trouxe a antizina, tá? Tá legal. Vá, mas volte vivo. Crane. Mano, olha o preço do bastão, velho. Vender. Treze conto. Tudo superfaturado, mano. Vem cá, tem um negócio especial pra você. Não tem, não. Outra noite. Será que vamos sobreviver? Vou ter que sair à noite mesmo, mano? Ah, ele me vê bem de perto, mano. Thanks. Olha ele ali. É que se é a Luísa a luz ver ó ó o bichão mano e sai vazado sei lá viu galera vou vou finalizar aqui a live que tá foda hoje eu tô tá foda eu tô legal não acho que aquele salvo automático aí eu preciso de umas armas mas é que eu vou só fugir a noite né mas depois amanhã continuo a tona não apareceu então tá dizendo que eu tinha que esperar amanhã ser para dormir eu achei meio bizarro quando ele para a cama ali mas beleza bom galera vou nessa hoje não tá onde é muito bom não amanhã espero estar melhor do que ficar aqui com o senhor esse narigão ao vivo valeu pessoas thank you very much until next time e aí e aí e aí e aí e aí e aí